Neste sábado, líderes de várias partes do mundo e do Brasil reuniram-se em Tubarão para discutir sobre vários assuntos relacionados à fé, todos com um objetivo em comum, unir as igrejas evangélicas. Na medida em que a gente tem oportunidade de se encontrar, de estar juntos, nós descobrimos o valor um dos outros, o que os outros estão fazendo, o que Deus está fazendo na vida deles. Ingrid e Amarildo são missionários da igreja e levam a palavra de Deus a vários continentes. Vieram a Tubarão trocar experiências. E esse é o nosso trabalho, fazer a igreja brasileira andar juntos, orando, contribuindo e convidar os brasileiros a conhecerem essa realidade. Não adianta mudança de governo se não há uma mudança no coração do povo.